...que hoje comandou uma das operações que culminou na prisão de vários indivíduos que são acusados de praticarem vários assaltos no município de Inapi. Sargento, como deu início essa operação? Essa operação deu início desde quando a gente abordou dois meliantes em cima de uma morte e ao abordar a gente verificou que no bolso de um tinha R$ 1.300 e no bolso do outro tinha R$ 1.500. Quando a gente viu aquela quantidade de dinheiro a gente suspeitou. Então eu olhei na bolsa e dentro da bolsa dele tinha um revólver 38 com seis punições intactas. A gente levou ele para o destacamento onde foi levantado através deles o nome do restante de toda a cadeira e onde eles iam assaltar hoje. Já estava certo que eles iam assaltar hoje mais um mercadinho dentro do Inapi. Devido a essa conversa que a gente teve com eles, a gente chegou a outros meliantes que também davam apoio a eles e chegou a alguns materiais onde foram práticos e inclusive iPhone, telefone e iPhone, alguns celulares onde eles assaltaram ontem na feira de piranhas. Agora mesmo eles disseram que roubaram uma pop em Mata Grande. Eles vinham terrorizando essas cidades vizinhas, Inapi, Mata Grande e são de piranhas. Eles são de... Lagoa Nova. Lagoa Nova, exato. Lagoa Nova, zona rural de piranhas. Então eles vinham para Inapi, região, só fazer assaltos. Inclusive ele foi constatado, foi reconhecido até pela família no vídeo que tem o assalto em Olho da Água do Casado na Casa Botérica. Tem o vídeo dele, inclusive eu trouxe a camisa onde ele estava usando, o capacete onde eles estavam usando. E os vídeos estão aí na rede social, os vídeos onde eles assaltaram no Mercadinho e assaltaram na Casa Botérica em Olho da Água do Casado. O Mercadinho em Inapi e a Casa Botérica em Olho da Água do Casado no mesmo dia que hoje está com o Oito Dias, segunda-feira passada. Sargento, eles eram audaciosos, eles chegavam a apontar armas, o Renato que é apontado pela polícia como o líder dessa quadrilha. E eu falava que eles eram audaciosos durante os seus crimes. Chegavam a apontar armas, como era que eles tratavam as vítimas? É, violentos. Eles eram violentos, embora quando chega na frente da gente, ele passa a ser, parecer até ser um cordeirinho. Isso é normal? Isso é normal. Mas quando estão roubando, é mal na cabeça, vagabundo daquela forma? Totalmente violentos, inclusive os mercadinhos, a maioria mulheres que ficam nos caixos. E é o que eles faziam, a Casa Botérica de Inapi, que é do nosso amigo Nazareno, onde ele confessou que realmente foi lá e foi eles que assaltaram a Casa Botérica lá de Inapi. E levaram uma certa quantia também de dinheiro. Sargento, a equipe do Portal e Programa Radar e Tindinove agradece essa entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a todos, certo? E digo que a nossa luta continua. A gente precisa mais da colaboração das pessoas, do povo, da cidade, para quando ver algum meliante desse, hoje ninguém, não houve denúncia. Eu fui quem, enfim, avistei e resolvi abordá-lo. Mas quando as pessoas verem, ligue, pode ligar anônimo. E a gente está ali para trabalhar, a gente está ali para fazer o nosso serviço. Então as pessoas que virem, ao invés de criticar, que nos ajudem. Denuncie, denuncie, ligue, pode ser anônimo.